Ele vai subir novamente lá no ovo, apertando mão em mão, pedindo o voto de novo. A rapaziada já sabe que é um ladrão do dinheiro do povo. Toda a rapaziada já sabe que é um ladrão do dinheiro do povo. Ele vai subir novamente lá no ovo, apertando mão em mão, pedindo o voto de novo. A rapaziada já sabe que é um ladrão do dinheiro do povo. E aí, gente, tudo bem? Bem-vindo a todas, todos e todes. A gente começou com o filósofo Bizerra da Silva, filósofo do humor, filósofo da realidade. Estava falando só coisa que não acontece em lugar nenhum. Vamos começar hoje com a discussão sobre as teses do Ashanti Alston. Deixa eu até ampliar aqui o slide para a gente poder ver. A fotinha dele aí. Ele foi ex-militante do Partido Panteras Negras, dos Black Panthers e do Exército Negro de Libertação lá nos Estados Unidos. Esteve preso por suas atividades de militância antirracista, anticapitalista também, antistatal, etc. E fez parte do movimento dos Panteras, faz parte atualmente dos Panteras anarquistas. Então, a ideia hoje é a gente poder fazer essa discussão um pouco. A gente já discutiu na aula passada sobre as teses do Comboa. E agora a ideia é fazer um pouco essa discussão sobre as teses do Ashanti, que eu acho muito interessante até para a gente poder... Vou começar pela biografia dele e depois apresentar como ele defende algumas teses dentro desse pós-fácil. Então, é um nome referência, junto com o Comboa, do anarquismo negro nos Estados Unidos. Enfim, não vou falar de novo qual significa falar de anarquismo negro no vídeo anterior, na aula passada. Então, já expliquei um pouco, inclusive, situei o anarquismo dentro da filosofia política e também situei as perspectivas possíveis para o movimento negro, das mais diversas, desde o movimento negro liberal, defensor do dinheiro, defensor do capitalismo, defensor de hierarquias e desigualdades, mas muito nacionalista, até o movimento negro. Aí tem o movimento negro marxista, que vai fazer uma crítica ao capitalismo, mas mantém uma estrutura autoritária de organização social. E do movimento negro também, que a gente pode chamar social-democrata, que tem como perspectiva criação de direitos, etc., mas não amplia uma crítica com relação ao sistema capitalista, não amplia a crítica ao Estado. Muito ao contrário, procura obter algum tipo de direitos por meio do próprio Estado e tem o movimento anarquista, o movimento negro anarquista, ou que tem uma tendência anarquista, uma orientação anarquista, que faz toda uma crítica não só ao capitalismo, como também ao Estado, às desigualdades e toda a forma de estrutura de hierarquia e de autoridade na sociedade. Então, a gente tem aqui rapidamente, já aprofundei isso no vídeo passado, não vou aprofundar aqui agora, mas rapidamente são essas, a priori, quatro grandes tendências que a gente vê. Obviamente, dentro dessas grandes quatro matrizes, existem outras matrizes que podem ser entendidas como vertentes ou como sub-matrizes, ou como sub... sub... como é que eu posso dizer? É, enfim, dentro da própria matriz, como sub-representação dessa... ou da grande matriz, tá bom? Então, o que eu vou apresentar hoje para vocês vai ser essa matriz do Achante Austro, que é do anarquismo negro, tá? Então, a gente já viu como esses slides estão lá desde a aula passada, eu vou passar aqui, vou passando por todos esses que a gente já discutiu, tá? E vou lá direto para o pós-fácil do Achante. Opa! Beleza, acho que já passei demais, talvez... Deixa eu ver aqui, peraí... Não, aqui ainda estou no Comboa. Vamos aqui... opa! Passei ali agora. Então, a ideia é essa, se dentro do livro, até para citar a vocês, dentro do livro do anarquismo negro, né? Anarquismo negro e revolução negra, né? Tem esse pós-fácil do Achante Austro. O texto do anarquismo negro está lá no nosso site do CPDL, disponível. Então, quem quiser, acho que é importantíssimo, indico muito a leitura do próprio texto, para a gente poder aprofundar. Bom, então vamos aqui ver. Eu começo um pouco com o que o Achante Austro relata com relação à sua... Quer dizer, como que ele teve o primeiro contato com o anarquismo, né? Então, aí já nesses slides a gente pode ver que, no primeiro momento, ele relata que tinha uma aversão ao anarquismo, a priori. Eu acho que todos nós... Todos nós tivemos essa aversão, né? A priori. É impressionante isso, né? Quem não conhece o anarquismo, a princípio, se coloca de modo contrário. Por que isso? Porque a gente vive numa sociedade que o anarquismo é criminalizado profundamente. Tal como os brancos nascem, muitos negros, inclusive, quando já nascem, são criados, também possuem uma grande aversão aos negros, a todos que têm a cor da pele preta, né? Ou negra, ou escura, ou mais escurecida que as brancas. Então, veja, é uma forma também de discriminação. Tal como, na nossa sociedade, de maneira como a gente aprende, nós aprendemos que indígenas são indolentes, são preguiçosos, são pessoas que não têm o caráter bom, que o caráter bom é do branco. É isso que a gente, em alguma medida, aprende também. Que é o caráter profissional, o caráter trabalhador e tudo mais. Tudo farsa. A gente aprende nesse sentido. Então, por isso nós temos um preconceito com relação... Ou seja, nós temos um preconceito... Nós nascemos também na sociedade heterossexual, cis-normativa, a gente aprende a ter preconceito com relação aos homossexuais, com relação aos transexuais e por aí vai, toda aquela comunidade LGBT e K. Então, veja, não é nada normal. Seria anormal se nós nascêssemos em uma sociedade e nós tivéssemos algum tipo de simpatia, fôssemos estimulados a ter simpatia pelo anarquismo. Seria anormal. Aí estaria errado. Tal como se nós fôssemos estimulados a ter simpatia pelos negros. Na verdade, nós somos estimulados a ter antipatia. Inclusive, muitos negros também são estimulados a terem antipatias com relação aos próprios negros. E daí a dificuldade de muitos negros não se reconhecerem enquanto tal, enquanto tais, enquanto negros. Então, é isso. Eu quero, portanto, quando a gente... E aí, pegando um gancho agora com a Chante novamente. Quando a gente... A Chante diz, olha, eu tinha aversão ao anarquismo, é natural. Que é isso que aconteceu comigo, aconteceu com várias outras pessoas. Enfim, normalmente acontece. Vamos ver aqui o segundo aspecto. Quando esteve na prisão, ele recebeu vários textos, seus militantes, que procuravam cuidar dos presos, mas se recusou a ler. E isso aqui é muitíssimo interessante, quando ele diz que... A mesma coisa aconteceu com o Comboa. Então, a comunidade cruz, chamada Cruz Negra, que é uma organização anarquista, eu falei para vocês no vídeo passado, eu vou repetir aqui só para reforçar. Então, eles têm um trabalho nas prisões nos Estados Unidos. Então, eles vão para dar assessoria jurídica para muita gente, para tentar dar apoio, se colocar como familiar, levar livros, etc. Então, tanto o Comboa quanto a Chante Alston receberam a ajuda dessa organização anarquista nos Estados Unidos. E daí eles receberam livros, e aí foi muito curioso o relato do Chante. Ele falou, não, anarquismo eu não vou ler, vou deixar por último. Não, não vou ler. Até que chegou na solitária, não tinha mais o que ler, e ele foi obrigado a ler. Aí ele falou, vou ler anarquismo mesmo, é a única coisa que tem, né? Ficar na solitária, não ter contato com ninguém, né? Então, ele acabou tendo que se deparar com o anarquismo. Eis que, eis que surgiu um problema, né? Ou qual é o anarquismo, a filosofia anarquista, né? A Chante percebeu que ela valoriza as lutas, valoriza a liberdade, valoriza a capacidade daquilo. Aí, o termo não é dele, mas é o termo que eu coloco, daquilo que eu chamo de governados, né? Somos todos nós que temos que obedecer aos governantes. Então, aí o Chante coloca esse aspecto, né? E muito interessante, assim, falei, caramba, então eu me deparei com algo que começou a fazer muito sentido para mim, né? Disse o Chante. E é curioso que isso aconteceu comigo também, né? Eu também não tinha, tinha uma versão ao anarquismo, não tinha o menor interesse em ler. Na verdade, na universidade nunca me foi passado nenhum texto anarquista, né? Eu estudei aqui no IFIX, tal como vocês estudam hoje, nunca me foi passado nenhum texto. E as estudos de referência eram sempre negativos. Então, assim, a minha ideia, a ideia que eu formava de anarquismo era a pior possível. Até que um dia, quer dizer, não precisei estar na prisão para ler, mas aí um colega falou, ah, você lê aqui e tal, me apresentou com a questão do plano do Propótico. E eu falei, ah, vou ler isso para entender como é que funciona, né? E depois eu fui me deparando e fui gostando demais com o crime, me identificando demais, sobretudo com a ideia de verdade, a ideia de autogoverno, a ideia de que o povo pode se autogovernar e tem capacidade para isso. Não precisa ser dirigido, não precisa ser governado, para não ter um bem direto, né? Então, a Chante, em alguma medida, teve a mesma, muito parecida com a percepção que eu tenho. E que em alguma medida, talvez seja, sei lá, não sei, depois de... Eu quero até ouvi-los, assim, saber como que vocês, para quem já teve contato com o anarquismo, saber como é que foi esse contato, se teve essa mesma impressão que eu tive, que a Chante teve, que o Comboa teve e que diversos outros também tiveram, né? Então, só para a gente poder situar. E aí, ampliando o slide novamente, né? Então, ele disse que começou a meter a mão no texto, né? E ficou realmente muito surpreso ao encontrar análises de lutas, culturas e formas de organizações populares. E aquilo fez muito sentido para mim, disse ele. O anarquismo me ajudou a ver que você, como indivíduo, deve ser respeitado, que ninguém é suficientemente importante para pensar por você. Caramba, isso aí é espetacular. Isso também é algo que me encanta muito no anarquismo, ou seja, a possibilidade de que todos nós possuímos um saber. Todos nós temos um poder no nosso próprio corpo. Todos nós temos uma história. Todos nós podemos, devemos construir e ampliar isso, e compartilhar essa nossa perspectiva. Por isso, na live anterior, eu falei muito disso, de que cada aluno tem o potencial e que o saber que cada aluno traz é superimportante para a universidade. Obviamente, que a universidade ocidentalizada, nos modos que ela está organizada, não está nem aí para o saber do aluno. Ela só quer impor, com ela abaixo, um saber ocidentalizado, autoritário, racista, estadolátrico, em alguma medida, capitalista ou socialista, autoritário. Por isso, nega esses princípios todos que a gente já falou em outros vídeos, que eu estou chamando de triplo-epistemicídio. Mas eu acho que a gente pode até ampliar. Estou pensando aqui agora com vocês, acho que a gente pode ampliar para além de triplo-epistemicídio. Não sei, depois eu quero... Anote aí, depois eu quero ouvir vocês mesmos, já que essa aula agora está... Vocês terão o direito para falar aqui comigo. Eu acho que é o triplo-epistemicídio, para quem não sabe, o triplo-epistemicídio é contra o pensamento negro, a filosofia negra, a filosofia indígena, a filosofia anarquista. Mas eu acho que a gente pode chamar, ampliar para o quádruplo-epistemicídio, que é contra as filosofias LGBTQIA+. E eu acho que a gente pode ampliar até para o quinto-epistemicídio, que é contra as filosofias... A minha ajuda é de gênero e sexualidade, gênero e sexualidade independente, vamos chamar assim, autônomo. Ou seja, estou querendo marcar a independência como autônomo para diferenciar aquele feminismo branco, europeu, que não faz nenhuma crítica ao modelo capitalista, que não faz nenhuma crítica ao Estado e por aí vai. Então, estou pensando aqui naquilo que as feministas negras criaram, estão criando, como uma hosticorial, por exemplo. Mas, enfim, algo para a gente depois debater. Talvez seja necessário que a gente amplie, não só como o triplo-epistemicídio, mas talvez para um quíntuplo-epistemicídio nesse sentido. Mas eu quero ouvi-los um pouquinho, a gente vai construindo essa aula um pouco junto a partir dessas reflexões. Bom, então deixa eu passar aqui mais para outros slides e a gente continuar um pouco a partir dessas reflexões que o Comboa traz para a gente. E aí ele falou, se deparou com o tipo de anarquismo, que era o anarquismo branco. E aí ele disse, no entanto, nada do que recebi tratava de pessoas negras ou latinas. Talvez houvesse discussões ocasionais sobre a Revolução Mexicana, mas nada falava de nós aqui nos Estados Unidos. Então, aqui ele está fazendo uma crítica também a um tipo de anarquismo, que, aliás, existe até hoje, um tipo de anarquismo estritamente branco, europeu, europeizada. Aliás, tem esse tipo de anarquismo, inclusive aqui nas universidades brasileiras. Às vezes me deparo e fico pressionado. O cara se diz anarquista, mas ele só trata do pensamento branco-europeu. A grande referência para ele é a Revolução Espanhola, é tudo o que acontece na Europa. Ele está pouco preocupado ou não está aplicando isso aqui no Brasil, efetivamente, e também não tem um componente racial. Então, ele acaba ignorando isso. Então, isso que o achante, em alguma medida, ele chamou de anarquismo branco. E eu estou aqui reforçando isso. Então, é nesse sentido que eu acho que a perspectiva decolonial, aliás, eu falei isso em vários vídeos, a perspectiva decolonial colabora demais para o anarquismo. E, a partir daí, a gente pode colocar como síntese a questão do anarquismo negro ou da perspectiva decolonial libertária, que eu estou chamando para o nosso canal. Então, acho que isso é um outro ponto importante para a gente fazer o debate. Bom, deixa eu ver aqui o próximo slide. Então, o achante, o achante Alster, faz uma releitura da história da África. A partir, veja, e aqui eu quero colocar para vocês isso. Para quem acompanhou lá a minha live sobre como se faz um projeto de pesquisa, talvez vocês, eu não sei se vocês se depararam com a ideia do significado de um quadro teórico para um projeto de pesquisa. O achante Alster não falou isso, obviamente, mas eu estou aqui só pegando aquele projeto de pesquisa, como se faz o projeto de pesquisa, trazendo para cá e mostrando como o achante Alster muda completamente seus referenciais a partir do momento que ele passa a usar a lente anarquista de análise. Isto é, o que significa utilizar uma lente anarquista? Ele passa a privilegiar a ideia de liberdade. Ele passa a privilegiar a ideia de igualdade entre todos. Ou seja, privilegiar a liberdade, privilegiar a igualdade no sentido de autogoverno. Ou seja, de uma luta por esse autogoverno, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aqui, ocorreu muito fortemente na África e foi denominada em alguns países, principalmente em Angola, como poder popular. e nessa relação de horizontalidade e de ajuda mútua. É horizontalidade que é outro conceito clássico, anarquista, que é todos estarem no mesmo patamar, sem hierarquias, sem comandos, sem autoridade que vão determinar o que os de baixo devem fazer. A lei dessa questão da horizontalidade tem a perspectiva da ajuda mútua. Antes de falar do autogoverno, da ajuda mútua, o que significa isso? Ele identificou isso em diversas comunidades, inclusive nos Estados Unidos, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, acho muito interessante, como que as pessoas, com as comunidades negras nos Estados Unidos, segregadas, desculpa, elas exercem autoajuda, profundamente autoajuda. Ou seja, daqui a pouco eu vou nem adiantar, deixando o slide ali, eu vou mostrar para vocês, mas vejam aqui então esse slide. Encontrei, ele está dizendo, muitos exemplos de práticas anarquistas na sociedade não europeia, desde os tempos mais antigos até o presente. Isso foi muito importante para mim. Fui encorajado por coisas que encontrei na África, por lutas modernas que ocorreram no Zimbálvia, Angola, Moçambique, Inébissal, ainda que fossem liderados por organizações vanguardistas. Vi que as pessoas estavam construindo comunidades democráticas radicais na base. Pela primeira vez, nesse contexto coloniais, os povos africanos estavam criando o que era chamado pelos angolanos de poder popular. Esse poder popular tomou uma forma muito anti-autoritária. As pessoas não estavam só conduzindo suas vidas, mas também as transformando enquanto lutavam contra o poder estrangeiro que os oprimia. Fecha aspas. Então, essa aqui é toda a citação do Achante. sobre... Aí você começa a perceber. Entendo ali como ele destaca a ideia de busca por liberdade, por luta. Ele poderia ter utilizado um outro conceito anarquístico, o conceito de ação direta, que significa essa luta. Sei que você dependa que outro faça por você. Isso que significa ação direta. você e o seu coletivo fazem. Não precisa ficar esperando que... Sei lá, vou dar um exemplo aqui que está bem atual. O deputado, o presidente, o senador, faça por você. Isso você... Aí, para usar um termo do Rousseau, né? Aí, quando você faz isso, você está delegando sua soberania para o outro fazer por você. O que é na arquidão prega é que você não precisa delegar para ninguém. Você e seu coletivo são capazes de fazer por si mesmo. Fazer por si mesmo todas as ações. e se autogovernar. E aí, ele vai identificar a ideia da ajuda mútua, que eu acho que é... Ela diz que é uma prática, na verdade, da humanidade e, em particular, identificou nas sociedades africanas e nas comunidades africanas. E a gente poderia aqui perfeitamente utilizar o mesmo para as sociedades indígenas, como se elas se autogovernam e se elas exercem ajuda mútua. Quando você vai pescar, você vai caçar e tudo aquilo você traz e é dividido para toda a comunidade. Não tem essa ideia de que isso é meu aquilo que o Copenau vai chamar de Batirri. Quer dizer, para quem foi meu aluno no ano passado sabe desse conceito de Batirri que o Copenau trata, da ideia da mercadoria, da ideia da posse, a crítica que as sociedades indígenas fazem profundamente a essa posse, a essa propriedade. Inclusive, a gente sabe que muitas das línguas indígenas sequer tinham o pronome possessivo, não existia o pronome meu e seu, não existia. Olha, não existia o meu e seu. E a língua, ela acaba representando aquilo que, evidentemente, existe na sociedade. Se não tem o pronome possessivo meu e seu, significa que não existe esse tipo de prática na sociedade. Isso é muitíssimo bonito. Isso significa aí, significa que a sociedade é pautada pela ajuda mútua. não sei se estão me fazendo claro aqui. Bom, deixa eu então... Então, entenderam aqui a questão de como que significa o quadro teórico? Deixa eu até voltar a esse slide. E quero... Ah, pena que não dá para ver aqui eu fazendo o concursor para vocês, mas eu quero que vocês compreendam aqui muito rapidamente o quanto que ele está utilizando aqui o conceito de poder popular, o conceito de anti-autoritário, o conceito de que as pessoas podem se autoconduzir e tudo mais. Isso está mais no último ponto. Isso denota uma perspectiva de análise anarquista. Agora, se ele estivesse olhando sobre uma análise liberal, por exemplo, uma análise liberal que, portanto, valoriza o dinheiro, valoriza o capitalismo, valoriza a produção de mercadoria, aqui ele ia falar outra coisa. Não, na sociedade africana, um exemplo só, na sociedade africana às vezes existia mercado há muito tempo, na sociedade africana sempre criou o dinheiro antes dos europeus. Na sociedade africana a produção capitalista foi anterior à europeia. Percebe? É tipo de lente que eu utilizo. Então, dependendo da lente que eu utilizo, eu vou valorizar determinados aspectos e desvalorizar outros e vice-versa. Então, para uma perspectiva anarquista, esses, dinheiro, capitalismo, exploração, mercado, não são valores positivos. E se não são valores positivos, você vai olhar, pode até olhar para isso, mas você vai olhar de uma maneira crítica. Enquanto para os liberais, estes são valores absolutamente positivos. Inclusive, o liberalismo vai dizer que isso é intrínseco à sociedade, que é uma mentira, é uma mentira teórica, filosófica, histórica. Inclusive, já mostrei isso lá nos vídeos que eu apresento no canal sobre o liberalismo, mas eles dizem isso com todas as letras. Então, não sei se está claro que vocês poderem, tomara que sim, mas qualquer coisa eu respondo logo após na questão. E aí, depois, ele vai associar isso com as lutas pela libertação na África. Ou seja, na sua origem, abrindo aspas, eram anti-autoritárias, buscavam o poder popular, mas as vanguardas estavam obcecadas pela governança, por estabelecer punições, um exército permanente e desarmar a população. Quando o partido da vanguarda assumiu o poder estatal, a liberdade continuou restrita. Aspas, de novo, porque eles substituíram um opressor estrangeiro por um opressor nativo. Então, aqui agora, de novo, com a lente anarquista, trouxe para fazer a análise das lutas pela libertação na África. Ou seja, lutas anticoloniais. Não está o termo aqui, mas são essas, lutas anticoloniais. Quando ele está citando vanguardas, é que significa o seguinte, que muitas, muitas, que, aliás, isso hoje está escondido da história também, está sofrendo um historicídio. No fundo, as grandes lutas na África pela libertação foram de origem marxistas. Isso é importante dizer, porque hoje parece que está sendo apagado. Então, foi de origem marxista. E o marxismo pressupõe o seguinte, marxismo-leninismo, principalmente, isso aqui tem uma vanguarda revolucionária que vai guiar o povo, ou guiar os trabalhadores, ou guiar, enfim, o restante da população para a revolução. Então, nesse sistema, veja, agora já estou mostrando como que uma interpretação era marxista nesse processo. E aí, isso exatamente ocorreu assim. Muitos partidos revolucionários marxistas se formaram, aliás, Frans Fanon foi um deles, tem vários outros, mas, Amilcar Cabal, Cabral, e por aí vai, não vou citar todos eles aqui, mas que lutaram efetivamente pela libertação de povos africanos do colonialismo. O problema que o achante está colocando, e aí, por que ele coloca isso? Porque a lente dele não é marxista, a lente dele é a anarquia, então ele diz assim, esses foram partidos de vanguardas, de vanguarda, que conduziram a revolução, estiveram junto com o povo e tudo mais, mas assim que tomaram o poder, eles, primeira coisa, ao invés de estabelecer um alto governo popular, se colocaram contra o governo, se tomaram as armas da população, desarmaram a população, ou seja, se desarmam, toma o poder, desarmam a população, toma o Estado, desarmam a população, você se coloca como, aí se coloca, faz o mesmo princípio do liberalismo do Estado moderno, estabelece, para usar o termo do Weber, o monopólio, o Estado como monopólio do uso da força, da violência, o uso da força, o uso da violência, e aí você acaba impondo toda uma lógica governamental, agora para usar o termo do Foucault, sobre os governados. E aí o que a Chante diz? Vamos ler aqui a última frasezinha dele. Quando o partido da vanguarda assumiu o poder estatal, a liberdade continuou restrita, porque eles substituíram um opressor estrangeiro por um opressor nativo. Veja, e, efetivamente, vários países africanos se transformaram em ditaduras. O que era para ser uma ditadura do proletariado, para usar um termo marxista, virou uma ditadura de uma burocracia estatal governante sobre os demais povos. Ou seja, o que a Chante vai dizer? Substituir uma elite branca opressora para uma elite negra opressora. Ambas as opressões ocorriam pelo Estado. É isso. Quer dizer, então, esse tipo de crítica só uma visão anarquística pode fazê-la. Enfim, claro, dá para a panama para a gente fazer o debate, aprofundar esse debate já já com vocês. Bom, além disso, quer dizer, então, o outro... Então, mas, ao mesmo tempo, o que a Chante percebeu? A ideia do poder popular como prática do próprio povo. Abre aspas. O próprio povo tem que criar estruturas em que articule sua própria voz e em que tome suas próprias decisões. Aí, disse ele, eu não recebi isso de outras ideologias, recebi do anarquismo. Então, assim, mais uma vez, o que ele está querendo propor ali é o seguinte, que é, veja, o povo não deve nem ser governado por um estrangeiro branco opressor, não deve, jamais, também não deve ser governado por uma vanguarda que se diz revolucionária, mas, quando assume o poder estatal, acaba impondo uma ditadura para os governados. O que ele está propondo? E ele só pode propor isso pela perspectiva anarquista, que é, o povo deve se autogovernar. O povo deve gerir as terras de todos os países ou desses países. o povo deve gerir e pensar como circular, e aí não dá para a gente chamar de produto, mas como circular, nem de mercadoria, que a gente estaria utilizando um viés liberal, mas como circular a comida, como circular, como exercer na prática ajuda mútua. Veja, mudou o foco completamente. O foco saiu daqui de um plano capitalista, liberal, europeu, saiu de um outro foco, marxista, estatal, autoritário, embora se diga socialista, e foi por um foco cuja liberdade é o ponto central. E essa liberdade só pode ser concretizada pelo autogoverno e com igualdade. E aí, obviamente, tem vários outros fatores que vêm atrelados, como o fim da propriedade privada e por aí vai. E aí é um ponto que acho que a gente não pode mais deixar de pensar, que é nessa perspectiva do fim das discriminações, que é aceitar o outro como ele é, exatamente como ele é, com suas opções sexuais, gênero, e por aí vai. Então, acho que é outro aspecto fundamental para uma perspectiva libertária anarquista. deixa eu ver aqui mais um ponto. E aqui, outro aspecto que o Achante vai trazer para a gente é o aspecto da diferença entre as organizações ou das diferenças entre as organizações marxistas e anarquistas. E aí ele vai citar uma que ele participou efetivamente, que é a dos Panteras Negras, que tem um cunho marxista-leninista, em alguma medida também maoísta, marxista-leninista-maoísta, que também exerceu influência lá sobre os Panteras, e que ele vai caracterizar como centralizadora, obediente, hierárquica, e os seus adeptos tinham que seguir o programa sem pensar-se. Eu tenho que seguir porque ele é meu líder, porque ele é minha referência, porque ele é meu chefe, porque ele é minha autoridade em última instância. Isso, aí ele viu, tanto ele quanto com boa, que foram do partido, pertenceram ao Black Panther, então eles perceberam assim, tinha mil problemas que eu tinha que obedecer sem questionar. Isso tole totalmente a criatividade dos subordinados. Isso é um limite, tem vários problemas daí, que eles relataram. Mas acho que o principal destaque é esse, você que prestar obediência a um superior, são das piores coisas. Isso vai contra a liberdade, vai contra uma série de fatores que a gente já sabe, já falou aqui. Bom, então, ah, desculpa, deixa eu voltar aqui, acho que eu não falei do que ele estava pensando sobre o anarquismo. E o apetito do anarquismo é da autonomia individual, da descentralização, da horizontalidade e do autogoverno. A gente já falou muito disso, que aí você dá, você permite, na verdade, não é dar, não é dar errado, você permite a todas as pessoas que elas possam se articular com outras, criar federações, criar comunas, criar associações e demais diversas, sempre de maneira horizontal, sei que existe a hierarquia. É como se fosse um relacionamento, mas você deve ter a liberdade de estar com quem você gosta, independente de quem você gosta, e ao mesmo tempo que você tem problema, você não dá mais. É simples assim. Acho que esse deve ser o princípio para tudo. Quanto se gostar, quanto amar, quanto se sentir bem, quanto se fizer bem, estamos juntos. Agora, quando não tiver algo positivo, não está sendo mais prazeroso para ambas as partes, acho que é uma tendência natural que você possa romper, estabelecer relações com outros que você, julgo melhor e por aí vai. Bom, então, outro aspecto aqui que ele traz é que algumas de nossas ideias sobre quem somos como povo bloqueiam nossas lutas. E aí, ele está colocando aqui, abre aspas, a comunidade negra não é um grupo monolítico. Eu acho isso muitíssimo interessante dizer isso. E eu queria reforçar isso. Parece que tem pessoas que não sabem disso. a comunidade não é um grupo monolítico, mas, na verdade, é uma comunidade de comunidades com muitos interesses diferentes. E aí, eu assino embaixo nessa frase do Achante. E ele diz, penso em ser negro não tanto como uma categoria étnica, mas como uma força de oposição para ver as coisas de forma diferente. A cultura negra sempre foi opositora. Então, quando eu falo de anarquismo negro, isso são palavras dele, tá, gente? não está tão ligado à cor da minha pele, mas quem eu sou como pessoa, como alguém que pode resistir, quem pode enxergar de uma forma diferente e viver de forma diferente. Veja, aqui traz componentes muito importantes para a gente poder pensar. Primeiro, desjustificar a ideia de que todo negro é igual. Não, eu não sou igual o negro capitão do mato, eu não sou igual ao negro que é hoje da Fundação Palmares, eu não sou igual a muitos negros, não sou. Faço questão de me diferenciar de muitos negros que, porventura ou outro, podem usar algum tipo de autoridade, etc. Não, não sou. E nós somos diferentes. O que nós estamos discutindo aqui, não existe um essencialismo senão a gente vai cair no essencialismo biológico, que foi uma das coisas mais nefastas do mundo, porque esse essencialismo biológico foi o que justificou que nós éramos, os negros, nossos antepassados, éramos inferiores. Porque, biologicamente, a argumentação absurda dessa branquitude, da supremacia branca, dos racistas de plantão, é de que nós éramos inferiores. Combater isso não significa dizer o oposto, um reforço de que nós somos essencialistas e que, portanto, nós teríamos alguns tipos de valores superiores a de outros. Não, não existe isso. Pelo menos, eu não acredito nisso. E o Achante também não acredita nisso. Combô também não acredita nisso. Bell Hooks não acredita nisso. Angela Davis não acredita nisso. Enfim, tem diversos. Então, nós somos, nós pertencemos a uma comunidade, na verdade, somos várias comunidades dentro da comunidade. Não existe uma única comunidade. Nós não somos um grupo monolítico. Que isso fique muito explícito para a gente poder avançar. Mas isso não significa que devamos, não significa que devamos, que não devamos nos ajudar. Ou seja, nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos exercer essa ajuda mútua entre nós e entre todos aqueles que, a meu ver, querem ou se colocam para uma luta antirracista. Tudo o que ele apoia é uma luta antirracista. Acho que é aquilo que eu já falei em vários vídeos, mas é uma luta só antirracista. Antirracista, anticapitalista, antipatriarcal, antihomofóbica e por aí vai. Então, é nesses termos que a gente tem que colocar. E eu gostei demais, me sinto muito representado pelas palavras da Chantial. Estou aqui. Bom, e aí, o que ele está... Vamos ampliar esse slide para a gente poder ver. as comunidades negras já praticam os princípios do anarquismo. É isso que eu falei para vocês lá no início. Só um minuto, vou ver um pouquinho d'água. Bom, muito do que... Abre aspas, tá? Muito do que já fazemos é anarquista e não envolve o Estado, a polícia ou os políticos, disse o Achante. Nós tomamos conta um do outro, nos importamos com os filhos uns dos outros, vamos para o mercado uns para os outros, encontramos maneiras de proteger nossas comunidades. Até mesmo, igrejas ainda fazem as coisas de uma forma muito comunal, até certo ponto. Ou seja, o que o Achante está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que vários aspectos da... Existe a prática da ajuda mútua, existe a prática da ajuda mútua entre as comunidades negras. Isso é... É só você subir uma comunidade, é só você ir a uma favela, você ir a uma comunidade, ir aos lugares mais pobres. Esse exercício da ajuda mútua, ele é muito explícito e é muito bonito. E, às vezes, é muito pouco valorizado. Não é necessário depender do Estado para se ajudar, para viver. não é necessário depender de polícia, muito contrário, inclusive. Não é necessário depender de político, embora polícia, político e Estado queiram nos fazer dependentes o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não se investe dinheiro em comunidades para justamente fazer com que essa comunidade fique sempre dependente de político e que possa ser refém de políticos oportunistas que aparecem exatamente nesse momento histórico agora para pedir voto. Se apresentando, porque eu tenho contato na prefeitura, então eu tenho contato no Estado, eu tenho contato na presa, eu vou trazer para cá para vocês isso, aquilo. Todo ano é a mesma ladainha, de quatro em quatro anos, ou de dois em dois anos. Como disse o Bizerra que abriu essa música, esse nosso encontro hoje. A música dele, o candidato, caô, caô. Eu ia cantar, quase que eu canto, né? Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça, foi lá na tendinha, bebeu cachaça, até bagulho fumou. Foi lá no meu barracão e lá usou lata de goiabada como prato. Eu logo percebia mais um candidato para a próxima eleição e lá usou. Bom, vou cantar não, senão vou ter que pegar meu tantã aqui para cantar com vocês. Mas acho que é isso, sim. é uma prática muito, muito, essa prática da junho amonto é muito comum nas comunidades. E o Achante está falando isso desde os Estados Unidos. E foi o que ele percebeu nos Estados Unidos, foi o que ele percebeu na África e é o que a gente, eu percebi, eu fui criado em Irajá, em Vigário, percebi isso com toda, toda, toda a força, sabe? Toda a força, toda a força. Então, assim, mas isso entre as elites não, as elites já são individualistas, você mora num prédio, você não conhece o vizinho do seu lado, nunca trocou ideia com ele, porque a elite já é outro, a elite é ocidentalizada, europeizada, vamos chamar assim. Bom, enfim, não vou tratar disso aqui agora, mas quero até ouvi-los aí, o que vocês acham desse aspecto também. Então, já estou dando, já estou dando os pontos aqui que eu estou querendo ouvi-los, se vocês puderem contribuir, vai ser muito legal. Agora, isso aqui é lindo demais o que o Ashanti fez. Vou colocar até ampliar para a gente poder ver. Ele diz que o jazz com prática da liberdade é o que ele está defendendo, né? E aí o jazz, obviamente, acho que o jazz está para a comunidade negra nos Estados Unidos, tem o mesmo papel, o papel equivalente ao que o samba tem aqui no Brasil, né? Aí vou abrir aspas para a gente poder... É um dos melhores exemplos de uma prática radical existente, porque ele assume... Ele é o jazz, né? Que está falando. Assume uma conexão participativa entre o individual e o coletivo e permite a expressão de quem você é dentro de um ambiente coletivo, com base no gozo e no prazer da música em si. Cara, isso é lindo. Isso é lindo, lindo, lindo. Porque o jazz, você não tem uma regra do jazz. Não sei se vocês conhecem jazz, também não sou um profundo conhecedor, você não tem uma regra. Então você tem um grupo, mas individualmente cada um vai tocando e vai criando aquela harmonia gostosa. Lembrei, obviamente, no samba de roda. Quando você pega um hipnik e faz um corte no meio do samba, o samba de roda, é coisa linda. Quando você improvisa com um cavaco, você improvisa com um banjo, improvisa com um tantão, com um surdão, com o chucale, por aí vai, com o tamborim, com o pandeiro. O pandeiro, então, é improvisação o tempo inteiro. É a coisa mais linda do mundo. E ser negro, ser lindo, sabe? Enfim, então é isso. Eu acho que agora a gente já está olhando mais do ponto de vista, inclusive, cultural, como que tem essas características muitíssimo interessantes. E que é resgatada pelo achante. Claro, não é só o achante que faz isso, muitas outras pessoas fazem isso também, já fizeram, mas é legal ele ter destacado isso. E essa prática do jazz, agora talvez um ponto que eu quero, e aí é lente anarquista ou impossibilita fazer isso. Esse jazz, ou essa roda de sangue que eu acabei de citar para vocês, com a liberdade para aqueles que estão participando, que estão tocando ali, aquela quizomba, para usar agora o termo do Luiz Carlos da Vila, que eu quero depois o Luiz Carlos da Vila é fantástico. Acho que hoje eu vou botar o Luiz Carlos da Vila, tá? No finalzinho da muda, para a gente poder ouvir e aprender. O Luiz Carlos da Vila disse o seguinte, essa quizomba, essa formação da música, ela tem a prática da liberdade, da autonomia e do autogoverno. Por isso agora eu estou falando com a lente anarquista. Eu não tenho ali um comando, você vai fazer isso, é igual uma orquestra, a orquestra tem um comando, tem um comando, você não pode fugir daquilo ali. Mas no samba de roda, de terreiro, de funos de quintal, é por isso que eu prefiro muito mais isso. Diz muito mais respeito a mim do que uma coisa muito hierarquizada, espaltadinha, toda fechada. Eu gosto de coisa da liberdade, eu gosto do improviso. Eu acho que é isso que a Chante também está resgatando aqui, essa ideia da improvisação, da liberdade, da autonomia, da construção, da criatividade. Isso tudo é um estímulo da criatividade, é um estímulo da alegria, é um estímulo do prazer, sabe? Então, o jazz, podia falar do jazz, podia falar aqui do samba, podia falar da capoeira, capoeira não tem uma ré, claro, você vai gingar para o lado, vai gingar para o outro, e você é lindo, você vai improvisar o tempo inteiro, o tempo inteiro, é lindo isso. mas, enfim, quero ouvir vocês só como a gente está. Deixa eu ver o que mais. O que a Chante coloca? Quais são os desafios para o movimento negro? Deixa eu ampliar aqui. Ele diz, como podemos nutrir cada ato de liberdade? Veja, como é que a palavra liberdade é muito cara para a Chante? Não sei se vocês estão me compreendendo, até porque, acho que falei isso na última live, mas vou repetir aqui, o anarquismo negro, falei isso assim, mas vou repetir aqui, o anarquismo negro nasceu na prisão. Espera aí, eu tenho que falar isso olhando para vocês. O anarquismo negro nasceu na prisão. Foram esses presos, ex-panteras negras, que tiveram contato com a literatura anarquista, que tem como princípio fundamental a ideia de liberdade, e agora você imagina, para quem está preso, não tem nenhum valor, o valor principal é o da liberdade. Devia ser para quem não está preso também, porque muitos de nós estamos presos a um sistema. Mas para quem está preso, aliás, tanto o anarquismo, tanto Bakunin, como o Kropot, que também são autores europeus, russos, não são da Europa Ocidental, da Rússia, que era tida como também o lixão da Europa, eles também ficaram presos durante muito tempo. Talvez por isso a ideia de liberdade seja muito cara ao anarquismo, seja um ponto imprescindível para a humanidade, porque não tem nada pior para qualquer humano, qualquer pessoa, qualquer ser, qualquer bicho, qualquer animal do que está preso. Não existe nada pior. Talvez eu sempre fui anarquista, desde criança, porque quando eu vi um passarinho preso na gaiola, aquilo me indignava. Me indignava. Pô, não faz isso. Isso é uma crueldade. Claro, eu nem sequer tinha contato com anarquismo, mas, então, veja, prender, seja um passarinho, um animal, um homem, uma mulher, um ser, um corpo, é criminoso. Não tem nada pior que isso. E daí a ideia de que o anarquismo, a liberdade seja tão importante para o anarquismo, seja fundante desse processo. Bom, dito isso, a gente pode voltar aqui para o slide e quero que vocês percebam assim o quanto que sempre a ideia da liberdade está guiando-se. A primeira pergunta é como podemos nutrir cada ato de liberdade, seja como as pessoas no trabalho ou as pessoas que passam o tempo na esquina. Como podemos planejar e trabalhar juntos? Trabalhar juntos aqui está a ideia da ajuda mútua. Precisamos aprender com as diferentes lutas ao redor do mundo que não são baseadas em vanguardas. Aqui eles estão fazendo uma crítica profunda ao marxismo. Como podemos construir com todos esses povos para começar a criar uma visão da América que seja para todos nós. Para todos nós. E aí, para todos nós, ele está ampliando isso. Porque o anarquismo negro não tem problema com o branco, com o ser branco, com o corpo branco, problema nenhum. Aliás, eu quero até falar isso, queria até destacar isso aqui com vocês. Isso que eu vou dizer agora é fundamental. o anarquismo, o anarquismo, enquanto teoria, enquanto filosofia de vida, enquanto filosofia política, o anarquismo, ele não é contra nenhum corpo, não é contra nenhum ser. O anarquismo, ele é contra as instituições. Por que, Wallace? porque são as instituições que estabelecem a desigualdade entre as pessoas. hoje. O Donald Trump, hoje, o que ele é? O que ele é melhor do que cada um de nós que está aqui? Nada. Ele só é o que é porque tem uma instituição que o nomeia como presidente da República do país mais poderoso do mundo. Então, é uma instituição que vai fazer isso. O que os donos das empresas são melhores que nós? Nada. Mas tem as instituições econômicas, capitalistas, que fazem deles superiores. O que os grandes fazendeiros são melhores que a gente? Nada. Mas tem a instituição propriedade privada da terra, que é um roubo, como dizia Proudhon, que faz dele superior a gente, a nós. Então, veja, são as instituições. O que faz eu ter que obedecer um homem de toga? O que faz eu ter que obedecer um homem fardado, armado? São as instituições. Então, o anarquismo é contra as instituições. Porque, se não tem as instituições, não tem. Você não tem desigualdade. Simples assim. Simples. Então, assim, a luta do negro pode ser casada com a luta do branco. Do branco explorado, do branco oprimido, do branco governado. Mas esse é o grande potencial para superar. Obviamente, desde que esse branco reconheça que existe racismo, enfim, queira estabelecer uma igualdade e horizontalidade entre todos. Mas tem que ser uma luta contra todas as instituições que estabelecem a desigualdade. A própria ideia de racismo é garantida institucionalmente. Aquilo que eu já falei em vários vídeos. Todo racismo é institucional. Por quê? Porque ele é pautado, ele é praticado por meio das instituições. Tudo bem? Só para a gente poder avançar nesse processo. Então, queria marcar isso com vocês. O anarquismo não é contra A, B ou C pessoa. É contra as instituições que fazem de determinadas pessoas superiores a outras ou governantes sobre outras. Para usar o termo bem anarquista. Se quiser, vai ser muito legal a gente poder debater isso aí. Quero debater isso com vocês. Deixa eu ampliar de novo aqui o slide. Ah, tá. Isso aqui eu já falei. Deixa eu passar para o outro, então. Bom, qual é o potencial do anarquismo para posicionar a nossa luta antirracista? Diz o Ashanti Alston. Então, aí abre aspas. Estamos abertos, estarmos abertos a tudo o que aumenta a nossa participação democrática, a nossa criatividade e nossa felicidade. Combater a organização opressiva e hierárquica centralizada. Entender que todos devem ter direitos de expressão. Defender a horizontalidade, as liberdades, o amor, a construção coletiva. Há uma necessidade para esses tipos de vozes dentro de nossas diversas comunidades. Não apenas nossas comunidades de cor, mas em toda comunidade há uma necessidade de parar o avanço dos planos pré-fabricados e confiar que as pessoas podem descobrir coletivamente o que fazer com este mundo. Então, veja, aqui a gente volta a um aspecto que é esse aspecto de como você vai se autogovernar, como você vai estabelecer horizontalidade, sempre na busca da felicidade e combater essas perspectivas pré-fabricadas. Ele não disse, mas aqui eu vou dizer essas perspectivas ocidentalizadas, eurocentradas, capitalistas, estadolátricas, patriarcais e por aí vai. Como combater isso? Acho que é um grande desafio. E racista, sobretudo. Todas elas racistas. Então, acho que esse é o grande desafio para o nosso movimento. Aliás, que ele está propondo de movimento... Espera aí. Deixa eu botar aqui, me perdi um pouco no slide. Movimento negro. Bom, então, aqui, por fim... Ah, não. Acho que já foi isso. Deixa eu avançar para o outro. Bom, as palavras finais dele é que terminam na hora para ouvir vocês nesse debate. Aí, o que ele diz? Para o final, como um pantera e como alguém que passou a clandestinidade enquanto guerrilha urbana, pus a minha vida no limite. Eu assisti meus companheiros morrerem e passei a maior parte da minha vida adulta na prisão. Veja, aquela questão da prisão que eu falei para vocês anteriormente. Mas eu ainda acredito que podemos vencer. O anarquismo, diz ele, se significa alguma coisa, significa estar aberto para o que quer que for preciso em nosso pensamento, em nossa vivência e nas nossas relações para vivermos plenamente e vencermos. Vocês todos podem fazer isso. Você tem a visão, você tem a criatividade. Não permitam que ninguém bloqueie isso. Cara, que coisa linda. Que coisa linda. Assim, não permitam que ninguém bloqueie isso. Não se vendo para uma perspectiva ocidentalizada, difundida em todas as universidades, em todas as governanças socioculturais, em todos os meios de comunicação, por todas as formas de opressão que existem na nossa sociedade. Você tem que buscar sempre a liberdade, eu acho. É a minha sugestão. Luto por ela, luto coletivamente. Eu acho que é... Deixa eu ver se tem... Era mais ou menos isso. Deixa eu ver aqui. É... Acho que é isso. Deixa eu ver. Bom, tá. E aqui é a saudação, né? Meu nome e tal. Então, é isso. Quero agradecer demais vocês para quem ficou aqui assistindo essa aula. Vamos para o debate agora. Quero ouvi-los aqui e a gente fazer esse debate. Quero ouvir muito vocês sobre essas questões, ver se são pertinentes. E agora eu acabei concluindo a parte 2 do pensamento, trazendo aí essa perspectiva da Shanti Alston, um ex-Black Panther, que acho que tem muito a contribuir para a libertação dos povos negros, não do povo negro, mas dos povos negros ou das comunidades negras, das mais diversas, e por uma autonomia e sempre tendo com o meio central a ideia de liberdade. Tá bom? Beijo. Espera aí. Vou para aí agora, você daqui, vou para aí para a gente poder debater. Valeu. Tchau. 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 Tchau.